Não namores os franceses Menina em Lisboa Portugal é meio às vezes Mas certas coisas não perdoa O verde vem no espelho De som de rado velho Que o seu belo exemplo atrai Vai, salve o seu leal conselho Não desde as costas ao teu pai Lisboa, não sejas francesa Com toda a certeza não vais ser feliz Lisboa, que ideia da minha Vaidosa, facinha de casar com Paris Lisboa, tens caramorados Que dizem coitado, faz a alma de amor Lisboa, não sejas francesa Tu és portuguesa, tu és só para nós Tens amor às lindas pardas Menina em Lisboa Vê lá bem para quem te guardas Donzela sem recado e joa Tens aí tementos, bravos e valentas Nados e criados cá Vá, venha modos mais decentes Menina que africhosa Lisboa, não sejas francesa Com toda a certeza não vais ser feliz Lisboa, que ideia da minha Vaidosa, facinha de casar com Paris Lisboa, tens caramorados Que dizem coitado, faz a alma de amor Lisboa, não sejas francesa Tu és portuguesa, tu és só para nós Lisboa, não sejas francesa Com toda a certeza não vais ser feliz Lisboa, que ideia da minha Vaidosa, facinha de casar com Paris Lisboa, tens caramorados Que dizem coitados, faz a alma de amor Lisboa, não sejas francesa Tu és portuguesa Tu és só para nós